Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lorico e hoje eu vou ensinar esta bolsa aqui pra vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toquem o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Eu vou passar a medida pra vocês, 27 centímetros, por 22 centímetros. E a alça. 30 e 4 centímetros. Para esta bolsa, eu vou utilizar dois pingentes, marcadores, uma agulha de crochê número 3,5, uma número 6, uma agulha de tapeçaria número 13, uma tesoura e uma base de couro, medindo 16 centímetros e meio, com 42 furos. Um novelo do fio Policromia da Fischer. Este novelo vem com 400 metros, é um fio de 5 milímetros, a cor dele é a 920 Estação, e este fio, ele é 100% poliéster. E olha as cores que tem neste novelo. Aqui, eu vou utilizar a agulha número 3,5. Vou dar um nozinho no fio. Vou aqui, em qualquer lugar desse furinho. Vou puxar o fio aqui para dentro. Um ponto baixo. Vou no próximo furo com um ponto baixo. No próximo, um, dois pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo sozinho. Outro ponto baixo sozinho. Dois pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo sozinho. Outro ponto baixo sozinho. E agora, dois pontos baixos no mesmo lugar. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. Aqui, eu tenho 56 pontos baixos. Vamos encerrar a carreira aqui no ponto baixo. Vou passar o fio aqui. Vou puxar o fio. E vou passar a base aqui dentro. Agora, nós vamos trabalhar nesta argolinha de trás do ponto baixo. Mais esta outra argolinha aqui atrás. Então, nós vamos pegar nesta argolinha. Mais esta argolinha aqui de trás. Vou mudar de agulha. Vou pegar a agulha número 6. Vou entrar aqui na argolinha de trás. Mais esta outra argolinha. Vou puxar o fio. Uma, duas, três correntinhas. Eu tenho um ponto alto. Vou no próximo ponto baixo. Pegando na argolinha de trás. Mais esta outra argolinha aqui. Vou fazer um ponto alto. A argolinha de trás. Mais esta argolinha aqui de trás. Um ponto alto. A argolinha de trás. Mais esta. Um ponto alto. E nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto baixo até o final da carreira. Olha como ficou. Aqui eu fiz 56 pontos altos. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto com um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. E agora, vamos com um ponto alto em cada ponto alto, pegando as duas argolinhas. Nós teremos nesta carreira, 56 pontos altos. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto com um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. E agora, vamos fazer outra carreira de pontos altos. Um ponto alto em cada ponto alto. Nós vamos fazer esta carreira, e depois, mais três carreiras iguais. Nós teremos seis carreiras de pontos altos. No final da carreira, vou entrar aqui no ponto baixo. Vou puxar o fio. Vou entrar aqui, aqui, e fazer o ponto baixíssimo. Uma correntinha, ou um ponto baixo. E agora, vamos com pontos baixos até o final da carreira. No final da carreira, vou entrar aqui no ponto baixo. Vou puxar o fio. Vou entrar aqui, e aqui. Uma correntinha, um ponto baixo no próximo ponto baixo. Aqui, eu fiz uma, duas, três carreiras de pontos baixos. Depois desta carreira, nós vamos fazer mais cinco carreiras de pontos baixos. Nós teremos, no total, oito carreiras. Eu fiz aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. No final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo. Um, uma correntinha, ou um ponto baixo. Dois, três, quatro. Cinco pontos baixos. Uma correntinha. Vou pular um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Uma correntinha. Vou pular um ponto baixo. Vou no próximo com um ponto baixo. Nós vamos fazer, então, até o final da carreira. Seis pontos baixos, uma correntinha. E pula um ponto baixo. No final da carreira, vou fazer uma correntinha. Vou pular um ponto baixo. Vou no próximo com um ponto baixo. E aqui, nós vamos encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Então, aqui, depois da correntinha, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Uma correntinha. Um ponto baixo. No próximo ponto baixo. Nós vamos fazer outra carreira de pontos baixos. Quando chegar aqui na correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. E vamos com pontos baixos até o final da carreira. No final da carreira, olha, aqui eu tinha uma correntinha, fiz um ponto baixo nele. Um ponto baixo no ponto baixo seguinte. E aqui, nós vamos encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Aqui, nós vamos fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Um ponto baixo no ponto baixo seguinte. Outro ponto baixo. E mais um ponto baixo. Nós vamos fazer a alça da bolsa. Então, aqui, eu fiz quatro pontos baixos. Uma correntinha, eu viro um ponto baixo em cada ponto baixo. Nós temos quatro pontos baixos. Uma correntinha, eu viro um ponto baixo. Nós vamos fazer trinta e quatro carreiras de pontos baixos. Uma correntinha e vira. Vou puxar este fio aqui dentro. E agora, nós vamos costurar esta alça aqui. Vou virar a alça. Vou virar a alça. Vou entrar aqui onde está o marcador. Vou pegar aqui no primeiro ponto baixo. Volto no mesmo lugar. Vou no segundo ponto baixo com o segundo ponto baixo, pegando as duas argolinhas. Vou entrar no mesmo lugar. Vou no próximo. Uma. Duas vezes. E aqui no último ponto baixo. Vamos pegar as duas alcinhas. Vamos dar um nozinho. E agora, este fio, nós vamos esconder ele entre os pontos. E aí, vocês podem cortar o fio e queimar a pontinha. Olha como ficou a costura. Este fio mesclado aqui, ele ainda não acabou, tá? Tem um monte dele ainda. Mas, eu quero que o cordão fique desta cor. Então, eu vou cortar. E aqui, nós vamos fazer setenta correntinhas. Vou dar um nozinho no fio. Vou deixar um pedaço deste fio, porque nós vamos passar o pingente aqui e amarrar. Vamos fazer setenta correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, eu fiz setenta correntinhas. Vou puxar este fio aqui dentro. Olha, aqui, eu tenho os buraquinhos. Pra passar este cordão. Para que este cordão fique aqui no meio centralizado. Aqui, a alça, eu tenho que começar... Olha, eu tenho um buraquinho. Eu tenho um ponto baixo nele. Eu pulo um ponto baixo, eu vou no próximo e começa a alça. Deste outro lado, eu tenho um buraquinho. Eu pulo este ponto baixo e aqui é onde eu termino a alça. Então, ele tem que ficar aqui, ó, no meio destes seis pontos baixos. Olha. Vou entrar neste buraquinho e vou sair neste. Vou entrar no próximo buraquinho e vou sair no próximo. Olha como está ficando. Olha como ficou. E agora, nós vamos amarrar o pingente. Vou dar aqui dois nozinhos. E depois, este fio, nós vamos esconder ele entre os pontos. Pronto. E agora, este fio, nós vamos esconder ele aqui. Passei o fio entre os pontos e vou queimar a pontinha. E agora, nós vamos amarrar este outro pingente. Olha como ficou. E agora, nós vamos cortar tiras de malha de 17 cm. E agora, nós vamos amarrar essas tiras nestes pontos altos. Vou deixar esta carreira. Vou na próxima carreira. Vou entrar aqui. Vou puxar o fio. E vou puxar o fio aqui dentro. Vou pegar outra tira. Vou entrar aqui. Vou puxar o fio. E vou puxar o fio aqui dentro. Vou entrar aqui. Vou puxar o fio. Vou igualar as pontas. E vou puxar este fio aqui dentro. Em cada ponto alto, nós vamos amarrar uma tira. Vamos amarrar quatro carreiras. Olha como ficaram as franjas. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras de franjas. Em cada ponto alto, eu amarrei uma franjinha. Olha como ficou a bolsa. Aqui nós vamos dar um nozinho. Vamos fazer aqui um lacinho. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima.